Sr. Presidente, caro professor, é um gosto voltar a reencontrá-lo passados mais de 25 anos. Desagradecer-lhe o documento que elaborou, uma visão estratégica, e uma visão estratégica não é um plano estratégico nem um plano de investimento. E eu, quando leio algumas intervenções de alguns membros do Governo, quero chegar à conclusão de que não leram o documento, porque umas vezes falam em plano de estratégia, outras vezes falam em plano de investimentos em relação ao seu documento, que o não é. Mas, não o sendo, é um excelente documento reflexivo e prospectivo, que muito ajudará o país, sobretudo os decisores políticos, a aplicar boas políticas nos próximos anos. E uma primeira questão é, quando na página 27, nos traço aos futuros possíveis, não foi tentado a elaborar um plano de ação, ou não estava mandatado para o efeito. Porque aquilo pedia um plano de ação logo a seguir, mas com certeza que não foi mandatado para o efeito, e não conseguiu dar a essa sua capacidade para o conseguir concretizar. Depois, também dizer-lhe que, na sua, em algumas partes aqui do documento, fala da indústria e em concreto do setor automóvel. E fala de um programa de reconversão e de apoio à transição da indústria automóvel e da mobilidade. Só gostaria de referir que a fábrica portuguesa, a maior fábrica portuguesa do setor automóvel, não está em Portugal. Está, como sabe, a PSA em Vigo, em que mais de metade do automóvel é fornecido, é fabricado com componentes do Norte de Portugal, do país inteiro, desde Valença, Águeda até Bragança, que fornecem a PSA Citroën. São quatro auto-europas que muito condicionam o que se passa na indústria da região Norte, desde o metal, aos plásticos, ao texto. E as perspectivas são muito boas. A PSA está neste momento com o quarto turno já em atividade novamente, e portanto as encomendas estão no terreno e há uma grande revitalização. A PSA de Vigo também é o polo de desenvolvimento do carro elétrico e da viatura sem condutor. Portanto, temos ali uma grande oportunidade, temos vindo a saber aproveitar, mas temos de estar muito atentos, porque condiciona-nos para o bem, quando corre bem, e para o mal. Enquanto a PSA em França for dirigida por Carlos Tavares, acho que temos também ali um apório importante que devemos saber aproveitar para que os novos modelos da PSA continuem em Vigo e não se localizem para a República Checa, ou para Kenitra, que é aqui em Marrocos. Neste momento há um grande polo de desenvolvimento da indústria automóvel também. Está a começar a ser. Depois, para terminar, há sempre uma grande questão relativa à execução dos fundos comunitários. E eu gostaria de lhe partilhar consigo, os seus deputados, que se quisermos melhorar a execução dos fundos, é fácil, é só para acabar. Em primeiro lugar, é melhorarmos os regulamentos. Depois, é as famosas plataformas eletrónicas. Simplificar e descentralizar. Permitir que as cimes façam mais do que têm feito, têm capacidade e têm um Estado que o consegue. E não centralizar os procedimentos no IFAP, na agência de coesão, nas CCDRs, que muitas vezes não têm capacidade de resposta. E depois, não ter medo da transparência. Coloquem auditores no terreno. Muito obrigado, Sr. Deputado. Poupem nos meios materiais e coloquem auditores no terreno. Obrigado.